Boa filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva Agora é a dança da bundinha, a dança da bundinha Boa filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva Agora é a dança da bundinha Lava um para e pega outro, lava um para e pega outro Antônio estava chorando e Pedro estava fugindo Quem está tudo no chão, Antônio, quem está tudo no chão Onde que homem, mulher com mulher, homem com homem Quando ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir para o altar Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva Volta, volta, volta Volta tudo, vamos embora, vamos embora Vira bem e sai do chão, todo mundo Onde que Pedro estava cozido, e no fim desta história, a alma apagasse a fogueira João controlava Antônio, que caiu na bebedeira Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir para o altar Parabéns para você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos em vida Parabéns para você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos em vida Muitas felicidades, muitos anos em vida Muitas felicidades, muitos anos em vida